Bom dia, a atriz americana Jennifer Aniston levantou a voz contra o assédio da mídia sensacionalista. Recentemente ela respondeu a especulações sobre seu corpo, dizendo que a objetificação e o escrutínio pelo qual fazemos as mulheres passarem é um absurdo e é inquietante. Olha, ela está certa. Quem nunca se sentiu obrigada a atender padrões de beleza, carreira, maternidade, finanças, peso e até matrimônio? Nós vamos conversar sobre isso com a ilustradora Carol Rossetti. Seus desenhos e suas mensagens quebraram tabus e viralizaram na internet. E também com a psicóloga Fernanda Calil, que é especialista em transtornos alimentares e obesidade pela USP, ou melhor. Qual é o risco que nós corremos quando damos mais importância para a opinião alheia que para os nossos desejos? Autoestima sem padrões. Quem dita a regra é você. Somos nós. Mas antes, bom dia para vocês. Bom dia. E o que é autoestima? Então vamos definir o que é autoestima? Vamos. Autoestima é gostar de si, né? E aí as pessoas se perguntam o que acontece, por que uma pessoa tem autoestima e outra tem uma autoestima baixa? Na verdade, essa construção ela se dá desde o início da vida. Ela está relacionada às primeiras relações. A criança que se sente amada pelos pais, com certeza, é uma criança mais propensa a ter uma autoestima. Mas essa coisa é dinâmica, ela vai se transformando também no decorrer da vida. E hoje em dia a gente sabe que a gente vive um bombardeio de padrões, né? São os padrões de beleza, de perfeição. Algumas pessoas estão mais preparadas para lidar com isso, algumas pessoas estão menos preparadas. E essas pessoas que estão menos preparadas, elas precisam se atentar para algo que está faltando dentro delas. Uma consistência interna. Que tem a ver aí, respondendo a sua pergunta, que tem a ver com esse gostar de si. Que é o quê? É se respeitar, é fazer boas escolhas, é saber se colocar nas relações, que é um posicionamento. E é gostar de si, apesar das imperfeições que são do humano. Ou imperfeições ou até características, que a Carol, inclusive, retratou muito bem no Mulheres, né Carol? Vou mostrar aqui para o telespectador. O que você falasse então? Acabou que a Carol, ela deu voz a uma série de mulheres que, por algum motivo ou por outro, por uma escolha ou por outra, por uma imperfeição, vamos dizer assim, ou por outra, elas precisavam de uma ajudinha. Eu queria que você falasse um pouquinho então desse trabalho, Carol. O projeto Mulheres, ele tem ao todo 130 ilustrações sobre mulheres diferentes, assim, e é capaz de você se identificar com mais de uma, né? Acontece com frequência. Sempre falando de algum aspecto pelo qual elas são criticadas ou que elas têm algum... Seja um desafio no dia a dia para elas. E são várias questões diferentes, que variam desde alguma questão de aparência. Por exemplo, a pessoa ter o cabelo colorido, a pessoa não gostar de fazer as unhas, até algumas coisas um pouco mais relacionadas à escolha de vida, a pessoa não querer ser mãe, a pessoa, de repente, não querer casar. E sentir uma pressão danada da sociedade por não atender aquele padrão vigente, né? Exatamente. Então, assim, a mensagem é que essas escolhas são pessoais. E uma escolha que não esteja necessariamente de acordo com a expectativa da sociedade, não é menos digna por isso, né? Eu vou escolher uma das nossas ilustrações aqui para vocês duas comentarem, da Clarissa. A Clarissa foi desenhada aqui, olha. Ela é a lourinha. E aí, o que acontece? A Clarissa não aguenta mais ouvir aquelas piadinhas de loura burra na família, né? E parece que as pessoas têm um prazer especial em ser desrespeitosas nessas pessoas, né? Com aquela desculpa. Ah, mas eu estou só fazendo uma brincadeirinha? É humor. E aí, gente, como é que a gente lida com tantas pessoas assim, que acabam agredindo a outra, mas com essa máscara do humor? Como é que a gente lida com isso? Eu digo que o humor, ele constrói a sociedade junto com várias outras coisas. São referências que a gente tem na vida. Então, filmes, livros, seriados, desenhos animados, a comédia, os filmes de comédia, né? Programas de comédia, propagandas, tudo isso é uma referência que a gente tem, que constrói e traz aspectos culturais que se tornam normais. Eles constroem a nossa noção de normal. E a partir do momento que algumas piadas são feitas, que trazem uma questão ou de implicância ou de opressão, muitas vezes, no caso, por exemplo, de piadas racistas, de piadas machistas, piadas de estupro, isso não é só humor, porque o humor não é só humor. O humor, ele é uma parte importante da nossa construção de cultura, da nossa construção do que é normal, do que é legítimo, e isso afeta as pessoas. Pois é, pelo que a Fernanda nos explicou agora, porque eu já entendi, quando a gente está fortalecida, essas piadinhas nem nos afetam, a gente passa por elas tranquilamente. Mas e quando essa questão que a Carol destacou não é apenas uma piada, tem até, às vezes, uma questão de crime, porque o preconceito, o racismo é crime. E aí, na verdade, então, está na hora de reconstruir a sociedade? É a nossa maneira de lidar com as pessoas, ou até de fazer piada que tem que ser desconstruída? É, na verdade, a piada, o humor, ele serve, ele pode servir como um veículo para a agressividade. Isso é muito sério. E não foi à toa que vocês escolheram a Jennifer Aniston, né, para falar a respeito. Hoje, a gente precisa se perguntar sobre o direito à publicidade e sobre o direito à privacidade, sobre ética, sobre respeito humano, né, as coisas. A sociedade, ela nos pede uma reflexão a respeito disso que está acontecendo. A sensação que a gente tem é que as pessoas estão refletindo cada vez menos, porque é uma superexploração. Se você não é famoso, mas você está superexplorado ali no Facebook e nas redes sociais, né? E aí, não está na hora de a gente começar a raciocinar sobre isso também? Essa superexposição que a gente acaba se colocando? Sem dúvida nenhuma, né? E é por aí. A pessoa que tem uma autoestima melhor, né, usando o termo, a gente nem gosta muito de falar autoestima, a gente quer da psicanálise, mas no sentido de um fortalecimento interior, né, de gostar de si. É uma pessoa que precisa estar mais protegida e se preservar. Mas a gente precisa pensar nesses padrões, em algo que está acontecendo, que não está funcionando de uma maneira saudável na nossa cultura, na nossa sociedade. Agora, antes de tudo, Raquel, é muito importante dizer que a gente precisa, as pessoas precisam saber que muito mais vale o olhar delas, sobre elas próprias, do que o olhar do outro. É verdade. Só que a gente acaba passando por esse escrutínio, né? E como, então, passar por ele? Porque, às vezes, quem está nos assistindo, mas eu estou sofrendo isso na minha escola. Eu estou sofrendo isso no meu ambiente de trabalho. Não é simples assim. Eu estou tão contaminada e está tão pesado carregar esse fardo. Deu não atender o outro. Porque, de verdade, todo o que o ser humano quer é aceitação, né? O que a gente tem para dizer para essa pessoa que está farta? Igual a Jennifer Anson bem colocou. Estou farta. Eu acho que é muito importante, tanto o fortalecimento interno da pessoa, dela conseguir se fortalecer, se aceitar, se amar, quanto a gente propõe lutar por uma mudança na sociedade. Porque nós somos seres sociais. Então, por mais que a gente tente falar que não é a opinião do outro que importa, né? Não é isso, é a gente. A opinião do outro importa. Nós somos sociais. A gente vive em sociedade. E é claro que a gente quer ser aceito. E quando nós não somos aceitos, isso tem um impacto pesado. Pode ser mais ou menos... A senhora Fernanda está aí para falar para a gente, que acaba permeando todos os nossos campos, né? Esse sofrimento pode ser maior ou menor, dependendo de diversos fatores, mas isso precisa ser combatido, né? Tem os dois lados, o externo e o interno, que são muito importantes e, né, os dois precisam de uma atenção. O Freud falava que a gente tem três razões de sofrimentos reais na vida. O primeiro são as catástrofes naturais, que a gente está até um pouco protegido. É verdade o Brasil, né? A gente tem pouco isso, né? Embora ainda existam algumas regiões. Então, terremotos, tsunamis, desabamentos, isso existe, né? Claro. O segundo ponto é um corpo que perece e morre, né? Então, todos nós vamos adoecer, todos nós vamos morrer. Isso, essa fragilidade humana, ela é real. E o terceiro ponto que ele coloca para a gente é a dificuldade nas relações humanas, que vem de encontro ao que você está falando, né? São as decepções, são as traições, é aquilo que nos dói, que nos machuca e que por mais que a gente esteja preparado, a gente não está totalmente preparado, ou seja, incomoda, né? Esses são os sofrimentos reais. Ele fala que fora esses três sofrimentos, aí a gente já está falando de sofrimentos neuróticos que precisam ser trabalhados em psicoterapia. Mas numa análise, numa psicoterapia, a gente também pode trabalhar contribuindo para que essa pessoa esteja cada vez mais, de fato, fortalecida nesse sentido. Mas mais vale a minha opinião, mais vale o que eu sou, né? Então a beleza é tudo, um corpo perfeito é tudo, mas cadê o lugar para o charme, para a graça, para a alegria, para o humor, para a personalidade. É, para a singularidade de cada um. Isso é tão bonito, né? Quer dizer, quantas pessoas, porque não são só as pessoas que estão fora dos padrões que chegam e batem na porta de uma psicoterapia para tratar. São também... As que estão também super no padrão, também procuram? Excessivamente no padrão, porque são pessoas que sofrem tanto porque tem uma celulite ou porque pesam 100 gramas a mais e essa coisa fica de um tamanho que elas começam a... acontece um prejuízo em todas as áreas da vida da pessoa afetiva, familiar, social, profissional. Quantas pessoas que eu trato, né? Sendo especialista em transtorno alimentar que me procuram porque não conseguem namorar. Ai, não, eu não consigo me relacionar, eu estou gorda. E isso não é porque está gorda mesmo, não, é aquilo que é a coisa da 100 gramas. Tem a distorção da imagem corporal também, né? Esse caso que eu estou te falando é excessivamente presa aos padrões. Eu não frequento eventos porque eu estou gorda, eu não me relaciono porque eu estou gorda, eu não produzo um trabalho porque só pensa nisso e não consegue ter outro tipo de conversa a não ser caloria, peso, dieta, corpo ideal. Quer dizer, uma pessoa que não consegue se posicionar de uma forma leve, saudável, adequada. E muita gente acredita assim, mas isso é tão bobagem. E olha aí, a doutora Fernanda trazendo para a gente que não é bobagem coisa nenhuma, como que isso pode ter um efeito bem prejudicial. Sobre esses efeitos nós vamos conversar no próximo bloco que a gente vai para um rápido intervalo e aí na volta a gente traz mais aí que esse assunto é sério. Sai daí não. Estamos de volta no nosso assunto do dia e autoestima feminina, chega de padrões. Nossas convidadas são a ilustradora Carol Rossetti e a psicóloga Fernanda Calil. No outro bloco a gente estava falando dos efeitos prejudiciais de uma pressão que a gente mesmo acaba se exercendo. Ouve o outro, diz que é o outro que está me pressionando, mas no fundo a chave está aqui dentro mesmo. Eu que aceito ou não essa pressão. E a gente estava falando na atualidade. Mas vamos dar uns três passinhos para trás e pensar na infância. Dá para a gente barrar esse tipo de coisa? Porque o que a gente tem notado, muitas famílias ou negligenciam essa questão da autoestima, não falam, o menino fica ali do lado, o menino é encosto, ou muito pelo contrário, né? Meu filho é perfeito, meu filho é incrível, meu filho não lida com frustrações, ele não pode nem chorar. E aos três anos de idade está escolhendo o que comer. Qual que é o perigo disso no futuro? Isso aí é uma coisa importantíssima para ser dita, porque quando você fala assim, essa autoestima, eu nem esqueci o termo que você usou, mas no sentido de muita autoestima, não. Isso é inflar o ego da criança. Porque a autoestima, ela é construída com uma criança que pode ser frustrada. Ele precisa passar por essas frustrações para ele se fortalecer internamente, ter essa consistência interna que a gente estava falando. Isso não é a primeira vez que alguém me pressionar, eu não vou saber lidar com isso, na verdade. Não, não dá conta, porque foi muito atendido. Então, isso que você está colocando é de uma extrema importância, mas é tão importante, porque hoje a gente vive numa cultura que as crianças não podem ser frustradas. Ai, mas é tão difícil, o menino está chorando, doutora Fernanda, o que eu faço? Exatamente. Eu não consigo vê-lo chorar. Exatamente. Por isso que os pais, eles precisam pensar muito também antes de terem os filhos. Isso acontece na sua casa também, né? Não, acontece mais. Eu estava falando no intervalo, que esse fim de semana, meu filho chorando de noite, eu não quero dormir, eu estou comendo. E cada hora inventava uma coisa. E eu, você vai dormir. Só que ele do lado de lá, eu falei, ele vai morrer de chorar. E eu do lado de cá, falei, eu vou morrer de angústia. Mas vou ter que deixar ele lidar com isso. Mas eu preciso deixar, porque é para ele, é para o bem dele. Ele precisa disso para se fortalecer. Agora, aqueles que não tiveram apoio, Carol, a Carol está com um novo projeto, que inclusive precisa da sua ajuda, você que está nos assistindo aí, que é um projeto para aumentar a autoestima e já na infância, né? Que é o Cores. Eu queria que você falasse dele, Carol. O Cores, ele é um projeto que traz algumas questões que eu trabalhei no Mulheres, são questões relativas à expectativa de gênero, a vários aspectos de diversidade de crianças, que eu estou trazendo para o universo infantil para a gente começar um diálogo com as crianças sobre isso. É super divertido, né? Eu adorei. É, eu digo que a gente fala muito hoje em dia em desconstruir preconceitos, né? Mas eu acho que é importante a gente ter uma abordagem para construir alguém já sem esses preconceitos. Então, o Cores são tirinhas super bem-humoradas com crianças. A primeira historinha é uma menina questionando por que que tudo de menina tem que ser cor-de-rosa, já que ela gosta de tantas outras cores. E aí se sente super peixe fora d'água porque, ai, eu não há ideia com esse padrão, todo mundo tem que gostar de cor-de-rosa. Pois é. E aí, assim, essas crianças vão lutando contra algumas convenções e vão se estabelecendo. Então, tem uma que ela gosta de lutar esgrima e aí ela esconde isso da mãe dela por um tempo porque, né, é coisa de menino e tal. Então, assim, é um chamado para crianças e para os pais conversarem com as crianças para ter um diálogo aberto sobre isso. E para os pais ouvirem também as crianças sem ficar tão preso a alguns preconceitos que a gente já tem. E, às vezes, as crianças ainda não. E é bom que elas não tenham e que a gente consiga aprender com elas também. Tipo, isso é coisa de menina. Ensinam tanto para a gente. Ensinam muito para a gente. Exatamente, né? Porque a naturalidade, elas não têm uma maldade que, às vezes, a gente já tem porque vem carregando essa maldade há muito tempo, né? Você não pode isso, você pode aquilo. Você é menina, não. Isso é coisa de menina, isso é coisa de menina. Isso é muito complicado, né? Exatamente. E aí, o projeto, eu quero lançar um livro com todas as tiras. São super coloridas. Todo mundo pode participar que eles se explicasse porque você está está angariando fundos para esse projeto sair aqui do papel, né? Nesse papelzinho. Exatamente. Na verdade, essa aí foi só uma zine que eu imprimi com algumas, as primeiras tiras em preto e branco. Eu tinha até essa proposta de que era para as crianças colorirem, colocar, né? Seus próprios cores. E agora eu quero lançar o livro. O livro vai conter todas as tiras, um material super especial, mas eu preciso do apoio de todo mundo para que ele se torne real. porque o Mulheres a gente consegue comprar até pela internet e nas livrarias, mas o cores ele ainda não existe para comprar e a gente precisa de passar. E eu estou lançando ele de forma independente. A gente tem um site seu, inclusive a gente está colocando aí o site também, o crowdfunding, né? Que é para todo mundo, que é o catarse.me barra livro cores para a gente poder... Esse é um trabalho pedagógico muito importante. Todas essas iniciativas são super bem-vindas, né? A construção de uma identidade na infância, assim, bem sólida, né? Não tem ninguém melhor para falar disso que você, né, Fernanda? Não, isso é importantíssimo, né? Às vezes a família também não sabe nem por onde começar, às vezes um trabalho desse ajuda muito. É, é, um trabalho desse, uma escola legal, né? Mas principalmente eu acho que a coisa parte dos pais. Era dentro de casa. Ah, sempre. Mas os pais estão sempre tão ocupados, Fernanda, elas acabam terceirizando, vamos dizer assim, essa educação, dos valores para a escola. E a culpa é da escola? Como é que a gente faz? Nossa senhora, não. Isso é muito sério. Eu acho que por isso é que os pais, eles precisam estar amparados num desejo genuíno de serem pais. Ok. Né? Quando você opta pela maternidade, você precisa saber que você está optando por amar, cuidar e educar. E é muito difícil. 24 horas por dia. 24 horas por dia. É um trabalho sem férias. Você pode ter pessoas que te auxiliam, mas jamais delegado. Sem férias. É. Bom, no caso da Jennifer Aniston, a gente ainda não fala da questão da maternidade. Como lidar com essa mulher hoje que tem que estar bonita, jovem, bem sucedida e ainda ser mãe? E essa mulher, ela existe? E casada. E casada, bem casada, inclusive, né? Bem casada. Essa mulher existe, gente? É sobrenatural, né? Com tantas perfeições. Quer dizer, não, eu acho que feliz, realizada, ser mãe, casada, isso tudo são decorrências da vida para quem opta por isso. Claro. Né? Para quem faz boas escolhas. agora, sem uma celulite, sem uma olheira de manhã, sem uma tristeza pontual, aí é sobrenatural. Essa não existe. Sua vivência te mostra isso também, Carol? É, eu acho, eu sou, eu gosto de falar que eu sou casada sem envolver Deus nem o governo. Eu gosto de casamento moderno. Não tem nenhum papel, assim, falando sobre isso. Mas, foi uma escolha que a gente fez e, para a gente, é bem tranquila. Nossas famílias sempre apoiaram muito. E vocês estão felizes? Estamos muito felizes. Mas, é aquilo, assim, às vezes, a felicidade vai vir de formas diferentes para as pessoas diferentes, né? Então, a própria ideia do que é ter sucesso, ter felicidade, se sentir pleno, vai ser diferente para cada um. Felicidade é sinônimo de sucesso, então, não é? Quando eu pergunto para mim. Sem dúvida. Eu estou num padrão ou não estou nesse padrão, mas eu estou feliz, então é sinal de que está tudo certo. É mal. O sucesso, ele é interno. É o que as pessoas normalmente negligenciam. Mas, eu não estou casada, mas eu não estou naquele emprego que a minha mãe queria que eu estivesse. E aí, como é que a gente lida, então, com as pessoas que estão muito próximas da gente? Porque, eu posso estar feliz, mas se a minha mãe não está feliz, se o meu marido não está contente com a minha condição, é importante para a gente. Porque hoje em dia existe muito também. Existe uma pressão social e existe uma demanda do outro, que isso não é nem de hoje em dia, né? Isso é antigo. Mas, aí que está, né? Quando a pessoa sabe diferenciar qual é a... A minha medida é qual, né? Porque eu posso estar feliz dessa maneira, mas a minha mãe não está feliz com essa condição que eu assumi. Então, essa é... Será que é uma questão minha? Porque se eu viver uma separação psíquica necessária, também, saudável, eu vou saber que essa é uma questão da minha mãe e que ela tem direito de se haver com isso, né? As frustrações, elas estão aí também nas relações, né? E é um perigo também, né? Aquele que, às vezes, nossos pais projetam e criam uma expectativa e que filho que quer desobedecer ou desagradar os pais, né? E fica aquele duelo ali e isso é muito complicado. E você sabe o que acontece às vezes? Porque a Carol teve um apoio da família, né? Só para a família está tudo bem, mas tem muita gente que não tem. É, mas tem uma coisa interessante também que acontece e às vezes as pessoas não sabem a respeito. Uma coisa é eu viver intensamente para agradá-los e a outra coisa é exatamente o oposto. Eu sou tão colada que já que eu não consigo ser aquilo que meu pai espera de mim, o máximo, então eu vou ser o fracassado, mas inconscientemente também para atender a esse pai, como se fosse algo assim, já que eu não vou atender, agora eu vou ser o oposto. O inverso é perverso, né? Já que a minha mãe quer que eu seja tão chique, culta, eu vou ser bagunçada, alienada, isso acontece muito também. Então, isso é um trabalho em psicoterapia. A gente precisa possibilitar essa separação psíquica para que a pessoa encontre a sua maneira de ser. Em algum momento, vocês duas, na infância ou na adolescência, passaram por situações também que vocês tiveram que dar a volta por cima? Nossa, você fala disso? Eu morro de dó da minha mãe. Deu muito trabalho também na escola, Carol? Eu já fui muito, eu fui a que dei mais trabalho. Não, eu não dei muito trabalho na escola, não, até que, bom, o trabalho que eu posso ter dado não foi intencional. Por exemplo, se eu peguei muita recuperação em matemática, sinceramente, não foi culpa minha, é culpa da matemática. Entendi. Eu também não fui muito aceita pela matemática. como que eu posso? E física. E física, e química, e biologia. Só humanas que, enfim. Mas, assim, essa questão das expectativas, isso é muito importante de ser discutido, porque, inevitavelmente, as pessoas criam expectativas. E eu acho que, mais inevitavelmente, elas vão ser quebradas. Porque, né, quando você tem um filho, você está criando uma pessoa. E, claro que existem, né, expectativas, né, eu acho que isso é muito inevitável, assim, mas a gente tem que estar preparado para que elas sejam frustradas também. E aí... E para a delícia também de ser surpreendido, né? Claro. conversar dessa forma, né? Com certeza. A delícia da vida. E por isso que eu acho importante a gente conversar sobre como que escolhas diferentes de vida são igualmente válidas. Para que a mãe, assim, não fique tão triste quando o filho, ao invés de ser engenheiro, seja... Artista. Artista. Pode ser que seja legal. É uma design super bem sucedida, né, Carol? É bom, é uma coisa boa, assim, essa diversidade é boa e eu acho que ela tem que ser encorajada porque a gente tem muito a aprender com ela e porque é delicioso a gente se surpreender com algumas coisas, né? Olha, eu acho que os telespectadores Opinial Minas aprenderam muito hoje também com essa conversa aqui. Queria agradecer, doutora Fernanda. A gente te agradece. Carol também por dividir com a gente esses conhecimentos tão importantes. Obrigada. Eu que agradeço. Então a gente se despede, né? A gente fica por aqui e essas e outras entrevistas você pode conferir também na nossa página no YouTube. Acesse lá. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.